Olá, eu sou a Kira Grace e eu tô lançando o meu novo livro, Viver Como Uma Campeã. Vou fazer um spoiler aqui, um review do livro, que é o seguinte. Esse livro eu já tô escrevendo ele há muitos e muitos anos. Desde a época que eu era atleta de jiu-jitsu, tava competindo, eu tinha um diário, e escrevi ali como que eu tava me sentindo momentos antes da luta, quando eu tinha uma lesão, quando eu tinha uma derrota, quando eu tava com medo. Eu fui escrevendo tudo ao longo da minha carreira, e isso se traduziu nesse livro, muito especial na minha vida. É um livro que eu tô entregando realmente o meu amor, a minha alma mesmo, que eu coloquei pra ser uma campeã de jiu-jitsu, mas também que eu consegui entender essas ferramentas que me fizeram vencer no tatame pra buscar as minhas medalhas de ouro em outras áreas da vida também. A gente começa o livro falando sobre as mulheres samurais. Poucas pessoas conhecem a história das mulheres samurais. Então a gente começou aqui, ó, a história quase invisível das mulheres samurais. Depois a gente vai pra um capítulo muito importante também, que é o primeiro capítulo, a formação da campeã. A formação da campeã, eu conto a minha história dentro da família Gracie, onde o jiu-jitsu era apenas pros homens, eles eram os campeões, buscavam a faixa preta, e as mulheres não. Acabou que eu quebrei paradigmas, então eu conto como que foi essa minha vivência dentro desse cenário, se eu pensei em desistir, ou se isso era tão natural pra mim, que eu segui nesse caminho com muito incentivo, será? Então eu vou trazendo toda a minha percepção como uma mulher dentro desse cenário da família Gracie, num cenário da década de 90 do jiu-jitsu, que foi um cenário que tinha muitas brigas, e como que eu vivia tudo isso, como que eu entendia essas coisas que aconteciam ali na minha frente, e como que isso também me organizou pra eu ser a mulher que eu sou hoje. Então toda essa minha vivência de infância, adolescência, fase adulta, e aí a gente vai aqui pro capítulo 2. No capítulo 2, sonhos e ferramentas, exatamente as ferramentas que eu utilizei. Então a gente traz muito a questão do triângulo da família Gracie, onde cada ponta do triângulo, ele quer dizer uma parte importante pro seu equilíbrio como um todo, pra você ter uma vida plena. Então você tá falando de corpo, mente e espírito. E aí você consegue se dar nota em cada tópico dessa área do triângulo, e também três palavras que eu gosto muito, acreditar, focar e agir. Como que você acredita no seu sonho, foca em como que você vai fazer isso acontecer, e vai à luta. Porque é isso que a gente tem que fazer, não dá pra só, ah, eu acho que eu vou fazer isso, ah, eu quero aquilo, e ficar deitado, ficar procrastinando. Então é buscar aquela medalha de ouro. Depois a gente vai pro capítulo número 3. E dentro desse livro também tem vários QR codes, vocês vão ter mais interação comigo. E aí a gente vai pro capítulo número 3. Cadê o capítulo número 3? Ó, tem várias frases também importantes, tá? Que vão motivar. Aí tem umas fotos também da minha família, eu pequenininha, eu no balé. Tem várias fotos legais aqui, ó, adolescente ainda, né? Depois com os meus filhos. O capítulo 3 é a mentalidade do faixa branca. O que que é isso? É uma mentalidade de crescimento. É você entender que no tatame a gente tem a faixa branca, azul, roxa, marrom e preta. Mas na vida também tem que buscar evoluir, né? Tem que buscar crescer sempre com uma mentalidade de estudar e adquirir novos conhecimentos e conversar com pessoas, trocar informações pra que você possa evoluir. Então essa é a ideia desse capítulo 3. Depois eu vou pro capítulo 4. O amor é uma decisão. Aí eu conto como que eu conquistei meu marido. Tem um spoiler aí, tem uma história engraçada dentro disso, né? Primeira vez que eu vi o Malvino, eu achei ele bonito e tal, enfim. E aí oito anos depois que a gente se conheceu, e hoje nós estamos casados há mais de onze anos, com três filhos e minha tia da Sofia. São quatro crianças aqui em casa. É uma loucura. Criança pra cima e pra baixo. Não param. Depois a gente entra no capítulo final, que é o capítulo 5, Despertando Campeães. Eu vou ler aqui o comecinho desse capítulo 5, que é toda mulher tem uma campeã dentro de si. Então eu conto a minha trajetória, né? Como professora de jiu-jitsu, palestrante, instrutora de defesa pessoal, mas principalmente pra que as mulheres entendam a importância de despertar essa força interior. Essa força às vezes está adormecida, porque ao longo da nossa trajetória, né? Da nossa vida, muitas pessoas podem ter calado essa voz. Então é importante que esse despertar, ele seja consciente. Porque toda mulher é uma campeã. E é por isso que eu escrevi esse livro aqui. Aqui na descrição tem o link pra você comprar o livro, tá? Depois que você ler, manda aqui nos comentários o que você achou. Valeu, até a próxima. Ah, não se esquece, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo. Valeu.